Ei, bico sujo, não copia não, caralho Tem celular na mão, parado no bailão Os vei tá bom, a inoviva da posição Down, 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 tá mais sem coisa de trem e tal Down, no budal, tá mais sem coisa de trem e tal Down, no budal, pode ser no mega-traum Um parado do paredão Pode ser no mega-traum Um parado do paredão Pode ser no mega-traum Um parado do paredão Ai, não vi a joga no botão Ai, não vi a joga no botão Vai joga, vai joga, joga pros moleque da função Vai joga, vai joga, joga pros moleque da função No Pantanal ela vem com o bundão, vem com o bundão No Pantanal ela vem com o bundão, vem com o bundão O copo de uísque, vazador na mão O copo de uísque, vazador na mão Vem com o bundão, vem, vem, vem com o bundão É o Igor R.V. e o Moreninho conspiranão É o Igor R.V. e o Moreninho conspiranão Ai não viva da posição, down, 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 down Tá mais sem coisa de trem e tal, down, no budão Pode ser no mega-traum, parado do paredão Pode ser no mega-traum, parado do paredão Pode ser no mega-traum, parado do paredão Ai não viva joga no botão Ai não viva joga no botão Vai joga, vai joga, joga pros moleque da função Vai joga, vai joga, joga pros moleque da função No Pantanal ela vem com o bundão, vem com o bundão No Pantanal ela vem com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão O copo de uísque, faz a dor na mão O copo de uísque, faz a dor na mão Vem com o bundão É o Igor R. veio o moreninho, conspira não É o Igor R. veio o moreninho, conspira não É o Igor R.